Olá meninas, que a paz de Jesus esteja em nossos corações. Gente, hoje a aula será do porta álcool gel do Mini e da Mini da Vanessa Manoso. Aí embaixo do bloco de anotação vai ter o link da página dela do Facebook e o link da página onde ela vende, tá? As matrizes. A matriz que a gente vai aprender hoje é da Mini e do Mickey. Com essa matriz da Mini e do Mickey, vocês vão poder estar aprendendo a fazer essa daqui que é de moldura, tá bom? Eu espero que vocês gostem da aula e fica aí à disposição os links para vocês entrarem e comprarem as matrizes da Vanessa. Então bora para a aula, caneta e papel e já tem aí a sua matriz em mão quem já tem para poder seguir aí comigo passo a passo. Olá meninas, que a paz de Jesus, o amor de Maria e o fogo do Espírito Santo esteja em nossos corações. Hoje a aula, como vocês viram aí no começo, é do porta álcool em gel. Essa matriz é da Vanessa Manoso. Embaixo aí do bloco de anotação vai estar o link da página dela do Facebook, para vocês entrarem em contato com ela e o link da página onde ela está vendendo. Lembrando vocês que são vários desenhos, vários motivos. Tem da Mini e do Mickey, tem de ursinho, tem de borboleta, são vários. Eu vou estar mostrando para vocês o jeito do meu jeito que eu tô fazendo aqui, mas vocês podem estar brincando aí do jeito de vocês. Eu pedi o consentimento dela para gravar essa aula do jeito que eu estaria fazendo para mim. Ela consentiu, sem mudar nada na matriz dela, tá bom gente? Então, vamos lá? Eu aqui peguei um bastidor de 13 por 18, mas ela disponibiliza nos tamanhos das máquinas. Você veja direitinho a hora que você for comprar com ela, ela vai perguntar se é em jefe, pés ou outros tamanhos de matrizes. Então, o que que eu vou estar utilizando? Vamos mostrar agora para vocês. Eu vou estar utilizando a entretela rasgável, que eu já vou posicionar aqui na minha máquina, já copiei a matriz. As linhas nas cores dos bordados, vou estar utilizando o tricoline 100% algodão preto, o tricoline e vermelho. Eu escolhi o poazinho aqui, o vermelho com bolinhas pretas. Eu vou utilizar duas opções para entretelar bem a nossa pecinha, né? Estruturar bem a nossa peça. Eu vou utilizar o feltro, mas vocês podem estar utilizando a manta R1 ou a R2, vai ficar em vocês. Ou fazendo sem nada, somente com o tecido. Eu vou utilizar o agulhão para poder furar as lapelas. Vou utilizar a argolinha do chaveiro e o mosquetão, tá? Porque é para pendurar em bolsa, em calça, pendurar em algum lugar que esteja sempre na sua mão. As linhas, eu já falei que é nas cores dos tecidos, eu vou marcar a peça aqui primeiro, trago para vocês verem, tá? E depois eu vou mostrar para vocês ali, porque eu preciso adiantar um passo antes de terminar. Se você quiser fazer do jeitinho que tá a matriz, só vai seguir nas orientações que eu tô falando aqui. Então, eu já vou abaixar o pedal da minha máquina aqui. Já vou fazer, começar a fazer a marcação e já trago para vocês verem. A minha máquina já fez as três marcações. A primeira coisa que a gente precisa fazer nessa matriz são as lapelas, para que a hora que a gente for fazer o corpo, bordar o corpo, a lapela já tá pronta, porque a gente vai precisar dela para encaixar no corpo. Eu, Josi, utilizo a cola prite para colar aqui, para ficar seguro, mais segurança, sem ter que colocar a fita crepe. Mas, se você não quiser usar a cola prite, você pode segurar a manta R1 ou a R2 ou o feltro, no meu caso, que eu vou usar, com a fita crepe aqui. Prende com a fita crepe para fazer a próxima marcação. Eu faço sempre a primeira marcação para saber onde eu vou ter que posicionar a manta ou o feltro, ok? Então, eu vou passar só aqui no lado de dentro a manta ou o feltro. Eu vou passar o feltro. Já posicionei o meu feltro aqui, vou levar para a máquina para fazer a próxima marcação, porque depois a gente já vem com o tecido logo em cima do feltro, porque a gente vai ter que cortar o feltro, né? Para depois vir com o próximo tecido. Meninas, eu já recortei o excesso do feltro aqui, tá? E agora, o que eu preciso fazer? No meu caso, eu vou passar a cola prite. Quem não tem, eu vou ensinar como é que coloca a fita crepe. Mas, nesse mesmo pedaço aqui, dessa mesma parte aqui, depois de colocar o tecido aqui, eu tenho que virar ele para o meu avesso e também colocar o tecido de forro, que é da mesma cor do tecido da frente, ok? Lembrando, gente, quem não quiser usar a manta R1 ou o feltro, a manta R2, vai fazer com tecido normal. Só que eu vou mostrar para vocês a diferença desse pronto depois, mas eu já vou mostrar a diferença do outro sem nada, sem uma estruturação, ó. Ele fica bem molinho, ó, tá vendo? E o outro, vocês vão ver como é que ele vai ficar, ó. Por isso que tem que ter frente, né? E o verso da mesma cor do tecido. Mas, isso daí é a criatividade de vocês, ok, gente? Então, eu já vou mostrar já para vocês o que eu vou fazer, ó. Eu vou fazer do meu jeito e do outro jeito. Eu vou passar aqui a cola preta. Pessoal, se vocês estão achando assim, a aula tá muito demorada, é só adiantar o vídeo. Coloca aqui o tecido que vocês optaram, né? Pode ser preto com bolinha branca, vermelho com bolinha preta, ou tecido vermelho liso, ó. Aí, nesse mesmo caso, para as meninas que não usam a cola preta, depois que colocou aqui, tá desse jeito aqui, pra poder, pra eu não ficar segurando a câmera. Peguei a fita crepe, coloca lá na beirinha, lá em cima, pra segurar o tecido. O que eu vou fazer aqui na frente, eu vou fazer também atrás. Estica o tecido e segura aqui, porque a gente vai fazer outra marcação. Virando pro lado das costas, vocês estão podendo ver aqui, ó. Que tá branco, né? Eu vou passar minha cola preta pra segurar, mas pras meninas que não tem a cola preta aí, ou tem medo de usar, né? Vai fazer a mesma coisa que eu fiz ali na parte da frente. Eu gosto da cola preta, porque ela deixa o tecido bem esticadinho. Vai pegar a fita crepe novamente no tecido das, nas costas do bastidor, segurar ali com a fita crepe e na parte de baixo também. Se você achar, né, fala assim, ah, por necessidade, por segurança, eu vou colocar nas laterais, pode colocar. Tá? Como eu aqui coloquei bastante cola preta, passei um tantinho assim, até que vai segurar o tecido, não vou colocar nas laterais. Mas, fica aí em vocês. Agora, eu vou levar pra máquina e fazer a marcação. Já fiz a marcação da parte da frente... E da parte de trás. Agora, o que que tá faltando? Já tirei até a minha fita crepe aqui. Agora, a gente vai tirar o excesso. Vou começar pra quem nunca fez, gente, assim, ó. Vai pegar uma tesourinha, né? A minha aqui, no caso, é a minha tesoura curva. É, Josi, é onde você comprou? Eu comprei, gente, em lugar que vende produto hospitalar. Aqui na minha cidade, o lugar chama Ciro Vale. Se alguém mora aqui em São José dos Campos, é na Ciro Vale que eu comprei. Então, quando a gente começa a cortar aqui, né, tem que ter um cuidado pra não cortar a entretela. A entretela é arrasgável, tá, gente? Ah, eu esqueci de falar pra vocês também que a gente vai usar o plástico cristal. A numeração do meu aqui, como eu não uso muito grosso, é o médio que eu tô usando. Tem várias numerações, gente. Eu sempre procuro usar o médio, porque eu uso como fogo nas minhas costuras criativas. Na máquina, eu vou dizer pra vocês que vai ser a primeira vez que eu vou utilizar. Então, nós vamos utilizar juntas, tá? Olha, gente, tá vendo que eu tô tendo o maior cuidado pra não cortar a entretela, porque a entretela vai ter que ficar. Então, do jeito que eu tô fazendo aqui, ó, recortando, eu vou recortar todos eles. Lembrando, se vocês quiserem aqui fazer uma lapela de cada cor, corta um pedacinho de cada cor do tecido e coloca aqui. Da mesma cor que você colocou aqui, você vai colocar na parte de trás. Então, eu vou fazer a limpeza das minhas lapelas e trago pra vocês que agora a gente tá na parte final da lapela. Lembrando, mais uma vez, a lapela é o primeiro bordado que a gente tem que fazer. Meninas, já tirei todo aqui as sobras do tecido, da parte da frente e da parte de trás. Deslimpamos todinho aqui. Agora, eu vou levar pra máquina pra terminar essa peça. Aí, trago ela terminada pra gente já ir na parte do corpo. Peça terminada, que são as lapelas. Então, agora, eu gosto de fazer assim, ó, já pego e já furo aqui, ó. Já sai a minha lapela aqui, ó. Por isso que precisa ser uma entretela rasgável. Aqui, gente, eu tô usando o bastidor 13x18, mas você vai usar o bastidor da sua máquina. A Vanessa disponibiliza os tamanhos certinho. Eu tô aqui só fazendo, vou fazer uma limpeza de um aqui pra vocês verem como que faz. Mas vocês vão fazer nos três, tá? Eu também gosto de utilizar o isqueiro, gente. Que é pra queimar as laterais que fica sobrando aqui, ó. Então, assim, ó. Ó, é uma coisa bem rápida, assim, que vocês estão vendo. Assim, se a gente deixar muito tempo, acaba queimando a linha, né? A minha linha é Ricamare, tá, gente? Eu uso a Lumina, é uma excelente linha. Mas eu prefiro o brilho da Ricamare. Eu sei que tem quem fala, ah, eu não gosto. Então, vai usar a linha da sua preferência. Ok, pessoal? Agora, eu vou mostrar pra vocês a diferença dele aqui com o feltro e dele sem nada, ó. Ele sem nada, só a entretela e os dois tecidos. Olha ele com o feltro, gente, olha. Olha, bem firme, olha. Então, eu acho muito válido vocês colocarem o feltro ou o R1 ou o R2. Eu acho que o R2 já é muito grosseiro. O R1 é excelente. Eu coloquei uma camada só de feltro, tá? Agora, nós vamos pro corpo. O corpo é a mesma coisa. A gente vai usar a entretela rasgável. Eu vou utilizar meu bastidor de 13 por 18. E vamos que vamos. Meninas, voltando. Agora, nós vamos bordar o corpo do porta-álcool em gel. Aí, vai ter um segredinho que eu vou mostrar pra vocês aqui na máquina. Porque eu vou pular etapas. Depois, eu vou voltar novamente. Porque eu preciso bordar o corpo e quero bordar o meio dele primeiro. Pra depois, bordar as cabeças. Aí, eu vou mostrar pra vocês como que vai ser a ação. Mas, se vocês quiserem bordar tudo da mesma cor... Vai seguir do jeito que tá, né? Na sequência que tá. Tá bom? Meninas, o que eu fiz? Já fiz o corpo. Já passei a cola prit. E já coloquei o feltro. Ok? Agora, a gente vai passar pra máquina aqui no visor da máquina. O que seria agora, era o passo três aqui. Pra quem não sabe mexer aqui, gente. Vou só fixar aqui, ó. A gente ia fazer o passo três. Que é a cabeça da Minnie. Mas, como eu quero fazer o corpo dela, né? Que é essa parte aqui, ó. Com um tecido vermelho diferente. Então, eu vou ter que mudar aqui. Aqui embaixo, tem uma agulhinha falando menos e mais. Então, eu vou ter que apertar aqui e ir olhando aqui até aproximar o desenho do meio. Vamos lá, então? Então, mais. Eu quero mais, né? Não é ainda. Vai demorar aqui um pouquinho, gente? Deixa eu até ver aqui. Até eu conseguir achar. Deixa eu aproximar até mais. O corpo. Consegui. O corpo aqui pra mim, aparece como a cor número 11, né? Então, eu vou bordar o corpo agora. Mas, isso é porque eu quero que o meu meinho lá do corpo fique de outra cor. Ok? Bom, gente. Então, eu bordei o meu meinho na cor vermelha. Tá? E vou voltar o procedimento. Nós paramos na cor número 3. Então, eu vou voltar aqui na máquina aqui, ó. Eu vou apertar na agulha e vou voltar lá no número 3. Lembrando vocês, não precisem ficar preocupados. Porque eu vou bordar o mic normal. Tá? Do jeitinho que a Vanessa programou, eu vou bordar normal. Eu só tô bordando a mini diferente pra vocês saberem como que borda primeiro o meio, o miolinho, pra ficar diferente da cor da cabeça. Tá bom? Então, não precisa assustar, não. Falar, ah, Josi, eu não tô entendendo, não. É só essa dica que eu vou dar pra vocês pra poder bordar o furinho lá, né? Onde coloca, encaixa o porta-álcool gel de outra cor. Então, eu vou seguir aqui do mesmo jeito que eu fiz com a lapela. Eu vou ter que fazer a parte do avesso, colocar o forro, tudo certinho. Aqui, no caso, eu vou colocar o forro em vermelho, tá? Não vou colocar em preto, mas se você quiser colocar na cor do seu tecido desejado, você pode colocar do mesmo jeito que eu expliquei como que faz o avesso da lapela. Pra ter uma sustentação melhor atrás. Então, eu vou continuando bordando e mostrando pra vocês. Meninas, então, eu já bordei aqui lá, olha, já fiz até, já até já limpei a cabeça da Minnie e o corpinho que eu falei que eu queria vermelho, tá? Então, quem tá chegando agora aí, pode ficar sossegada que a matriz do Mickey vai ser normal pro pessoal não falar, ah, Josi, fez um passo ali que eu não entendi. Pode ficar tranquilo. A única coisa que eu gostaria que vocês fizessem é a estruturação no feltro ou no R1. Agora, eu vou seguir aqui os meus passos. Agora, eu vou fazer o quê? Ali mostra pra mim que eu tenho que fazer o lacinho. Então, eu vou trabalhando e vou mostrando pra vocês devagarinho, ok? Meninas, eu fiz a marcação do lacinho, tanto lá em cima, quanto aqui embaixo. Mas eu deixei pra explicar pra vocês agora. Como eu fiz a marcação dele aqui, agora é a hora de a gente colocar o nosso plástico cristal, tá? Porque a hora que eu for tirar as sobras do tecido, eu já corto o plástico cristal junto, ok? Olha que efeito maravilhoso que dá o plástico cristal no lacinho da Minnie. Bom, gente, a gente tá na parte de trás, na parte do avesso, tá? Nas costas, na parte de dentro da peça. Agora, é a hora mais importante que eu acho, a hora da lapela. Então, aqui no meinho aqui, ó, dessa pontinha aqui, daqui de cima até aqui, eu medi um centímetro e risquei com a caneta aqui. Agora, eu preciso da fita crepe, porque eu preciso pra poder segurar a lapela. Por isso que vocês têm que prestar bastante atenção nessa hora, tá? Ó, a gente vai posicionar ele aqui, ver certinho se tá no meio em um certo. Um centímetro dá aqui pra segurar. Eu preciso segurar aqui em cima. Já que eu mostro pra vocês como que tá ficando aqui, tá, gente? E segurar do lado de cá também. Aqui eu não preciso colocar, a não ser que você queira colocar, tá, ó? Aí, você coloca. Ao contrário, você nem precisa colocar. Eu já prendi aqui. Vou passar aqui a cola preta. Não tem jeito de segurar, mas vocês vão estar me entendendo aí, né, gente? É difícil gravar sozinha. Eu preciso passar a cola preta pra poder prender o tecido e já trago pra mostrar pra vocês. Peguei o tecido do forro, porque é esse tecido agora que prende a lapela e dá o acabamento na parte de trás, ok? Vou trazer bem próximo de vocês, olha aqui, ó. Já prendi a lapela por dentro, ó, tá vendo? Já fiz a abertura onde vai a ponta do álcool gel, essa parte do avesso. E aqui a parte da frente, olha. Olha aqui a lapela onde ficou aqui. Tá meio escondidinha por causa da entretela. Entretela, a abertura e aqui. Agora, gente, pra essa peça, pronta. Agora, eu vou só mostrar uma coisa pra vocês, olha aqui. Deixa eu só apagar a luz da máquina aqui pra poder, ó. Com o plástico, tudo. Agora é a hora só da gente tirar aqui. Então, eu vou limpar ele, tá? E vou passar pro Mickey. Aí, na hora do Mickey, a gente já explica tudo essa parte aqui junto, como que vai fazer o furo certinho. Que aí eu já vou de uma vez só lá no... Como que fala, gente? No meu balancinho. E já furo, já faço as medições, tudinho. Olha aqui, gente, o jeito que ficou. Tchau, 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 tchau.